Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passo a Passo, meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como mudar o idioma no Discord tanto no computador quanto no smartphone Android e se esse tipo de vídeo te interessa, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que é para você não perder nenhuma novidade e ajudar o canal a trazer mais conteúdo de qualidade para você esse problema aí do idioma, ele pode tanto estar relacionado a uma versão do Windows que você tem, que é originalmente em inglês, mas foi traduzida quanto com relação a alguma aplicação que você instalou ou alguma coisa que você fez no computador para alterar isso aí, porque por padrão ele devia copiar o idioma do sistema para alterar, você vai clicar aqui no símbolo da engrenagem em User Settings e logo em seguida você vai rolar aqui até App Settings e logo em seguida você vai clicar em Language aqui você vai em Language, você vai procurar pelo seu idioma português Brasil no caso do meu, você selecionou e aí se você verificar aqui está tudo ajustado aí já no smartphone já é o seguinte você também precisa efetuar o login na aplicação aí também e aí aqui você precisa clicar no ícone aqui em amarelo, laranjado na verdade isso do lado direito, inferior e aí você vai procurar aqui também em User Settings você vai procurar aqui, na verdade não é em User Settings, é em App Settings você vai procurar aqui por Language em Language você vai dar um cliquezinho, vamos ver se você entendeu direitinho você entra aqui no User Settings, que é o nome do menu e aí você vai rolar até a opção App Settings e aí você vai aqui na opção Language dá um cliquezinho vai procurar aqui, ó o seu idioma, tá? no caso do meu é Português Brasil se esse vídeo te ajudou de alguma forma deixa seu like, compartilha com seus amigos ativa o sininho de notificações eu sou o Thiago e te vejo no próximo vídeo tchau tchau tchau